Música Cresça na crise, apoio cultural, RB2, embalagens descartáveis, atendimento à indústria e comércio, atacado e varejo. Carol Coxinhas, a coxinha mais amada do Brasil. Ótica Santa Luzia, sua visão com mais qualidade, rua do comércio. Olá, seja muito bem-vindo ao sexto episódio da série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Eu não sei se você já acompanhou os outros cinco episódios desta série, que tem como objetivo compartilhar com você aquilo que os empresários de sucesso têm feito para vencer os desafios desse momento, que é tão difícil para todas as empresas e eu acho que um grande impacto em toda a economia. Meu nome é Simon Rio e eu estou aqui com você na TV Postos para ajudá-lo a entender quais são aqueles pontos principais que você tem que manter a atenção para que você, de fato, consiga crescer em tempos de crise. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o que é uma crise, como lidar com a mudança, o desafio da liderança em momentos de crise, a importância de uma estratégia empresarial clara e bem definida e quais são os fundamentos da gestão. Hoje, nós vamos falar sobre o seu sistema de vendas. É isso mesmo, um sistema de vendas. A ideia de sistema é uma sequência de passos, ou seja, um processo, que visa atingir um determinado resultado. Muitos empreendedores, por exemplo, têm receio de vender o seu trabalho, de abordar o cliente com aquele resultado do seu trabalho, resultado do seu produto ou serviço. E eu quero ajudar você nesse episódio a desmistificar, a perder essa ideia equivocada de que vender é algo negativo. Muito pelo contrário, vender é uma das coisas mais divertidas que o mundo do trabalho nos dá. Mas se você tiver aí um preconceito com a figura do vendedor, eu acho que você perdeu um grande tempo da sua vida. Por quê? Vendas é o processo de facilitar que o comprador encontre a solução do seu problema. Olha que definição interessante. Vendas é o processo em que o vendedor facilita que o comprador encontre a solução para o seu problema. E aí está o ponto, talvez, talvez esta seja a primeira pergunta que você tem que responder. Qual é o problema que a sua empresa, que o seu produto, que o seu serviço resolve? Antes de você criar uma proposta de valor clara e bem definida, para você poder lançar um produto no mercado, você tem que ter a resposta a essa pergunta. Qual é o problema que o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, de fato resolvem? Se você tem a resposta a essa pergunta, vai ficar bem mais fácil iniciar um processo de vendas. Se a gente se lembrar daquela metodologia clássica de vendas, nós vamos nos ater a seis pontos principais. A venda, ela começa com a etapa da sondagem. Ou seja, quando você descobre quais são as necessidades do seu cliente. Depois vem a fase de atendimento ou a fase da visita. Se você que está me ouvindo aqui é um vendedor que tem o hábito de visitar os seus clientes, de ir até os seus clientes, entenda essa segunda etapa como visita. Se você é um vendedor de loja que recebe os clientes, então o seu trabalho, nessa segunda etapa, é um trabalho de atendimento. Um trabalho de acolhimento. A terceira etapa é quando você apresenta uma proposta do seu produto ou serviço. Aí sim vem a quarta etapa, que é uma fase de negociação. É quando o comprador e o vendedor começam a entender-se quando o assunto é preço, quando o assunto é prazo, formas de pagamento. Tudo isso a gente trata nessa etapa de negociação. A penúltima etapa é a etapa do fechamento da venda. E por último, nós estamos falando de um trabalho de pós-venda. Então olha que interessante. Quando a gente fala de sondagem, o ponto principal aí, pra você que está anotando, ó, sondagem, ponto principal, relacionamento com o cliente. Então aquela história de que pra vender você tem que ser muito bom de relacionamento, é apenas um sexto da conversa. Pra vender você precisa sim fazer a sondagem. E aí entra a etapa do relacionamento com o cliente. Essa atividade, né, de interagir, de ter a confiabilidade do cliente, de o cliente olhar pra você e falar assim, se a pessoa é digna de crédito, é apenas uma das seis etapas da venda. Quando você trabalha bem o seu carisma, quando você trabalha bem o seu relacionamento com o cliente, então você completou essa etapa da sondagem. A próxima etapa, que é o atendimento, ou a visita ao cliente, é quando você, de fato, presta um serviço diferenciado. Nós estamos vivendo numa época em que as regras do cliente são apenas três. Ele quer um atendimento diferenciado, pagar um preço justo e ter um problema resolvido. Então note, no seu trabalho de atendimento ao cliente, você tem que ter bem claro pra você essas três regrinhas do cliente. O cliente quer atendimento diferenciado, ele não quer ser tratado como mais um, ele quer um preço justo e o mais importante de tudo, ele quer que o problema dele esteja resolvido. Em épocas de mudanças socioeconômicas, políticas, sociais, de maneira geral, o cliente, mais do que nunca, ele quer saber a resposta a uma pergunta. Ele quer saber o seguinte, olha, o que eu ganho com isso? Então, por mais que a sua oferta, a sua proposta, a sua apresentação, já estamos falando da etapa três, por mais que a sua oferta, a sua proposta, a sua apresentação de vendas seja excelente. Se você não responder essa pergunta, o cliente vai embora com dúvida. Na cabeça dele não ficou claro o que ele ganha contratando o seu serviço, o que ele ganha comprando de você e não do seu concorrente. Então, se você quer criar um sistema de vendas, vamos fazer aqui uma reprise, preste bastante atenção. Sondagem, relacionamento com o cliente, visita, o atendimento, aquele atendimento diferenciado, que demonstra o preço justo e que resolve um problema. Fase da proposta, você tem que responder a pergunta, o que o meu cliente ganha comprando de mim? Aí nós entramos na etapa número quatro, que é a etapa de negociação. É quando você vai destacar para o seu cliente quais são as suas condições e por que as suas condições são diferentes das dos seus concorrentes e, portanto, mais interessantes para o seu cliente. Quando o vendedor não é bom de negociação, você pode observar que ele tem uma dificuldade enorme de resolver conflitos. Se ele não é bom para a resolução de conflitos, ele também não vai ser bom na hora da negociação. Resolução de conflitos, ela começa quando você fica atento a quatro coisas. Primeira delas, o meu problema com o meu cliente é uma questão de entendimento. Ele entendeu o real valor que eu estou entregando para ele? Ele entendeu o que o meu produto ou serviço faz? Ele acredita de fato que o meu produto ou serviço é o melhor que ele pode encontrar no mercado? Segunda etapa para resolver um conflito dentro de uma negociação. Esse cliente está frustrado com alguma coisa? Será que no passado, veja bem, será que no passado ele já teve contato com a minha empresa e ele se decepcionou? Muitos clientes começam a lançar objeções falsas na hora da venda. Por quê? Porque em algum momento ele se frustrou e ele não quer trazer de volta à tona aquele motivo. Então, aquilo que fez com que ele se frustrasse com a sua empresa, com o seu ex-colega de trabalho, ou talvez com a pessoa que você está substituindo ali na região que você atua, ele não quer trazer aquele problema de volta. Então, ele inventa uma desculpa para te despistar. A terceira coisa, já falamos de entendimento, falamos de frustração. Terceira coisa, motivação. O cliente só compra aquilo que ele quer, ele só faz o que ele quer. O trabalho de um vendedor não está convencendo o cliente. O trabalho de um vendedor é encontrar quem já está afim de comprar dele. Então, você vai ter situações em que você vai precisar de persuasão mesmo. Mas tem outras situações que você vai precisar encontrar quem está afim de comprar de você. Está certo? E, por último, para ser um experto em negociação, você precisa estar atento ao pilar do envolvimento. Quantas vezes um vendedor faz uma apresentação linda, mas ele está falando com a pessoa errada? A pessoa que decide é outra. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é se você está falando com a pessoa certa. Senão, você vai fazer uma apresentação fantástica e vai dar varada na água. Aí vem a fase do fechamento. Você sabe qual que é a principal técnica de fechamento? Pedir para que o negócio seja concluído. Muitos vendedores são excelentes em todas as etapas. Aí, na hora do fechamento, o cara trava. Por quê? Porque ele fica com medo de pedir para o cliente para fechar o negócio. Ele não tem ainda a segurança de falar assim, beleza, então dá um visto aqui para mim que eu já vou mandar entregar para o senhor. É no fechamento que a gente vê se esse vendedor ele é entusiasmado, perdão, se ele é maduro ou se ele ainda é um vendedor inexperiente. E, por último, vem a etapa do pós-venda. É quando você começa a prestar atenção naquele problema que ainda não foi resolvido. Olha, um problema não resolvido pode ser uma dificuldade de uso daquele produto, um problema na entrega. Talvez aquele cliente ficou insatisfeito e não tem jeito para quem reclamar ou para quem falar. Às vezes, uma reclamação via rede social. Tudo isso é trabalho daquele sujeito que está atento ao pós-venda, ou seja, daquele vendedor completo. Aquele vendedor que domina o processo de vendas. Hoje, nós falamos sobre o seu sistema de vendas. Aquelas etapas da venda que você não pode se descuidar. Meu nome é Simon Hill e eu estou aqui com você na TV Poços neste programa, nesta série intitulada Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Até o nosso próximo episódio. Cresça na Crise Apoio Cultural Ótica Santa Luzia Sua visão com mais qualidade Rua do Comércio RB2 Embalagens descartáveis Atendimento à indústria e comércio Atacado e varejo Jornal da Cresça na Crise Abaio Cultural Também Ferras